Eu sou o Ale Barba Ruiva e tô deixando a barba crescer há 53 dias. Esse diário da minha barba terão dias que os vídeos serão mais internos, mais filosóficos e tem dias que os vídeos serão mais ação, mais prático, como o de hoje, que é uma das dúvidas que eu mais recebo. Ai, cara, eu não consigo, agora que eu tô deixando a barba crescer, me dá uma vontade de ficar coçando, de ficar passando a mão nela, é legal sentir os pelos, cara, é maravilhoso sentir os pelos da barba, a evolução da barba. Mas a dica que eu te dou é, modelou a sua barba, cara, durante o dia, não mexe mais nela, porque você sai, pega em várias coisas, então a sua mão tá suja e você vai sujar a sua barba. Além dela ficar com um mau cheiro, às vezes, ela também pode ficar ali ressecada e esse ressecamento na barba acaba ocasionando pontas duplas, a barba quebradiça. E com isso, a evolução dela, o crescimento dela, talvez não seja tão rápido, porque você vai ter que ficar igualando esses pelinhos que quebraram e essas coisas. Então, mano, sério, modelou a barba, parceiro? Já era, tá bonitão, tá ligado? Você não vai ficar com cara de intelectual. E, mano, não é sexy ficar passando a mão na barba, tá ligado? Ver alguém que fica passando a mão na barba demonstrando que tem. Mano, não precisa demonstrar. As pessoas estão vendo que você tem barba, porque a barba é a primeira coisa que as pessoas olham quando vê a gente. Então, velho, modelou, não mexe mais!